Olá bonecas, mais artes poéticas em parceria com Jerônimo Sanz. Quando o verão terminou. Rasgou cortina, dilacerou janela, abriu crisálida, devorou o sol. Era quase noite, agora pouco, quando o verão terminou. Sorriu, suspirou, soltou fumaça, abriu as asas, apagou a luz. Era quase perfeito, era só o começo, quando o verão terminou.